Aquarianos. Aquarianos já começam a sentir um pouco o efeito do Mercúrio retrógrado, né? Comentamos semana passada que na próxima Mercúrio vai retrogradar, né? A partir da terça que vem. E nisso você já pode sentir a comunicação um pouco tumultuada, né? De você falar A, a pessoa entende B, você de repente quis dizer uma coisa, a pessoa entendeu outra, você entendeu errado. Então precisa tomar muito cuidado com isso, até para evitar falhas de comunicação, deslizes nesse sentido. do Aquário, é tormentas que eles não precisam passar. Se eles forem mais atentos com a comunicação, conversar um pouco mais, mais cautela, né? Não simplesmente achar que entendeu, né? E sai fazendo as coisas e depois não é bem isso, recebe chamada de atenção e por aí vai. Então cautela na comunicação que daí tudo vai fluir melhor. Tá bom. Conselho do Tarot para eles? De novo saiu a sacerdotisa hoje, né? Que é o arcano do silêncio, né? Do mistério. Olha isso! Então vamos silenciar mais, né? Exatamente. Vamos ser cuidadosos, silenciar, né? Por aí. Ouvir mais e falar menos, né? Exatamente. A tal história dos dois, a gente tem duas orelhas e uma boca, né? Ouvir mais do que falar. E falar menos. Sua semana é a máxima de Aquariano, então. Tá bom, boa semana para vocês.